Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 29 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. Uma energia próspero encontrará hoje, querido peixes, enquanto a lua de Ares e o sortudo Júpiter se alinham no setor de seu gráfico que governa o dinheiro. Trabalhe com essas vibrações buscando com ousadia o sucesso monetário e certifique-se de trabalhar com mantras positivos, enquanto carrega suas pedras favoritas para atrair dinheiro. Enquanto isso, Mercúrio e Vênus dão as mãos em Capricórnio, pedindo que você levante sua comunidade com palavras positivas e compaixão. Planeje abraçar o luxo no conforto de casa no final da tarde, quando Luna manda um beijo para o fogoso Marte. Reserve um momento para se ancorar no presente antes que o dia termine quando Luna e Kiron se alinham. Este é um bom momento para implementar os planos e promessas que você fez a si mesmo. Novos empreendimentos provavelmente decolarão muito rapidamente agora. No entanto, o momento também é propício para relaxar e se divertir com os amigos. Portanto, certifique-se de agendar atividades sociais à noite. Evite fofocas e você pode ter uma noite divertida. Sua comunidade o reconhecerá como uma estrela em ascensão esta manhã, querido peixe, enquanto a Lua viaja por seu signo e manda um beijo para o Sol. Use essa energia para entrar em seu lado extrovertido, alimentando sua imagem por meio de gentilezas e trocas sociais. Infelizmente, a vibração ficará um pouco difícil no final da tarde, quando Luna enfrentar Marte. Essas vibrações estão prontas para aumentar suas emoções, marcando um bom momento para desconectar e se esconder em casa. Enquanto isso, Vênus compartilha uma doce troca com Netuno, permitindo que você sinta o amor de seus amigos por toda parte. Alguém não é tudo o que diz ser, e pode demorar um pouco para você descobrir quem é. Mantenha os olhos abertos e certifique-se de não ser enganado por fraudadores de fala mansa. Mercúrio fica retrógrado em seu setor social hoje, querido peixes, e algumas ideias, planos ou decisões recentes podem sofrer atrasos. As amizades podem ser mais complicadas de lidar agora, ou pode haver conhecidos antigos reaparecendo, e você pode pensar em entrar em contato com um velho amigo. Este ciclo retrógrado dura até 18 de janeiro e pode produzir alguns pensamentos confusos ou mal entendidos durante esta mudança hoje. Pode haver fios cruzados e desvios irritantes, então evite grandes decisões ou mudanças. No entanto, detalhes esquecidos podem vir à tona durante esse retrógrado, dando a você a chance de mudar de ideia ou fazer refinamentos e edições importantes. Hoje, novas informações sobre assuntos antigos podem vir à tona, principalmente sobre projetos de longo prazo ou amigos ou por meio de networking. Observe a tendência de glamourizar o passado. Uma pequena explosão de impulso vem em sua direção hoje, cortesia da lua de peixes. Se você está tagarelando sobre os próximos passos, isso pode fornecer o empurrão necessário para pelo menos dar o primeiro passo de ação em direção a um objetivo assustador. Claro que você quer fazer uma mudança, peixes, mas existem razões subjacentes para você não ter feito isso. Às vezes, precisamos de alguém para liderar o caminho ou nos apoiar até conseguirmos tração. Pode ser um terapeuta, treinador ou grupo de apoio. Reconhecer que precisa de uma ajudinha é, na verdade, um sinal de tremenda força, sem falar na sabedoria. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Pese os prós e os contras, peixes. Você pode se sentir mais ousado do que o normal sobre sua autoestima como profissional e o dinheiro é importante durante a lua minguante em ares. Mas essa confiança pode ser ligeiramente abalada pelo fato de que Mercúrio também ficará retrógrado em Capricórnio hoje. Em vez de investir em uma nova aspiração ou ramificar-se em sua comunidade profissional, você deve usar Mercúrio retrógrado para superar os soluços. Use esse tempo para entrar em contato com a busca dos sonhos que você tem em movimento e garantir que você esteja em boas relações com profissionais estabelecidos em sua comunidade. Mudanças poderosas em suas finanças estão no horizonte, então hoje é sobre analisar como as coisas estão indo e pensar sobre as mudanças que você pode fazer em um nível pessoal. Se você chegou a conclusões sobre suas finanças, este é um ótimo momento para se adaptar a uma nova maneira de pensar e possivelmente a uma nova maneira de fazer as coisas. Por mais desafiadoras que as coisas possam ser às vezes, essa energia traz a oportunidade perfeita para equilíbrio e compreensão mais profunda. Então vá aonde seus instintos o levarem hoje. Números da sorte Seus números da sorte para 29 de dezembro são 8, 14, 21, 30, 44, 18. Amor diário Um dia alegre está escrito nas estrelas, peixes. À medida que Mercúrio mental, nosso mensageiro cósmico da mente e da comunicação, desce pelos céus como uma pomba, ele se unirá a ninguém menos que a doce Vênus, nossa deusa planeta do romance e do casamento. Eles estão dançando juntos nas alturas de sua 11ª casa solar de comunidades, amizades, rede Namoro Online. Você pode ter uma percepção repentina de que está apaixonado por alguém que conhece ou está recebendo a atenção de outra pessoa. Se solteiro, certifique-se de deslizar, vincular, conectar e conhecer novas pessoas. Os planetas celestes formam configurações que o encorajarão a pensar profundamente sobre como você se relaciona com os outros e especialmente com seu amado. Você procurará maneiras de melhorar a si mesmo sempre que necessário e fará rapidamente alterações em sua atitude comportamental de acordo. Haverá certas mudanças ocorrendo em sua vida que serão inexplicáveis e em vários níveis sutis. Mantenha a calma em meio a todo esse drama. Alguém em seu passado tentou prejudicá-lo, mas você deve sentir a dor por isso, mesmo no presente. Mas seu parceiro está orando por você e tentando ajudá-lo a superar isso. Será melhor se você assumir a propriedade e resolver seus negócios pessoais o mais rápido possível. No trabalho. Alguém em seu local de trabalho pode estar se gabando de suas realizações. Não se sinta mal porque é isso que ele quer que você sinta. Você fez realizações nas mesmas medidas. Na frente financeira, você receberá tudo o que precisa ou mais do que pode armazenar. Hoje é um bom dia para trazer o foco de volta para si mesmo. A lua está em peixes e na sua primeira casa. O quanto você se permite direcionar sua energia para si mesmo? Além disso, quanto você se permite direcionar essa energia de volta para o mundo externo? É importante que você esteja centrado em seu ser e confiante em si mesmo, caso contrário, não conseguirá alcançar todas as coisas que se propôs em sua carreira. Permita-se ser um líder, se isso é algo que você geralmente evita. A imagem que você projeta no mundo determina a maneira como os outros o veem, e você deseja que aqueles com quem trabalha vejam como alguém que toma iniciativa e busca o que deseja. Saúde. Adote alguns hábitos saudáveis de lavar as mãos corretamente após terminar o trabalho de rotina e antes das refeições. Você é propenso a infecções bacterianas e pode ter que sofrer por um longo prazo se não for cuidado. Consuma apenas água fervida e coma alimentos bem cozidos. Evite alimentos rápidos e gordurosos por algum tempo. A lua revisita seu signo hoje, peixes, aprimorando sua criatividade, profundidade emocional e imaginação. Você pode sentir vontade de passar o dia em sua cabeça com suas fantasias. Este é um excelente dia para o trabalho de manifestação porque sua energia está alinhada com o universo e mais capaz de atrair as coisas que você deseja. Citrino é uma pedra que auxilia a manifestação e atrai abundância. Segure o citrino com a mão esquerda enquanto se concentra no que deseja manifestar para ajudá-lo a se tornar realidade. Para o café da manhã, tente fazer um smoothie ou um shake de proteína, peixes. É melhor começar o dia com algo leve e satisfatório hoje, e essas bebidas lhe darão muita energia. Família e amigos. Cuidado com o seu temperamento. Você pode atacar alguém próximo a você. O parceiro pode se machucar com o seu temperamento. Tente explicar ao seu parceiro que foi a explosão de alguns sentimentos que foram ignorados no passado. Use azul em alguma parte de sua roupa. Tente controlar suas emoções e se incontrolável, observe a intensidade pelo menos. As relações com seu círculo de amigos serão fortalecidas. Pontos de vista opostos podem ser facilmente reconciliados e você é capaz de criar uma atmosfera aberta e tolerante. A confiança mútua que vocês compartilham aumentará e as outras pessoas se sentirão à vontade com você. Talvez alguém lhe revele detalhes íntimos que tornem seus laços ainda mais intensos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.